É, a gente tá aqui pra esclarecer, né? Que o Tônio não falou sobre essa proposta portuguesa e saber o que é que teve de verdade e concreto pra você nessa situação. Olha, é uma situação que eu até falei com o Jamil, né, alguns dias atrás. Eu acho que eu fiquei uns 15 dias sem dar entrevista, porque já vinha acontecendo isso, né, e eu preferi não falar, preferi ficar calado, né, ficar na minha. Só que foi se achegando, né, o momento que eu acho que a imprensa deveria saber, né, como os caras saberem, né, então é um negócio que um fala uma coisa, um fala outra, né, e verdadeiramente o presidente sabe, né, o professor sabe, o Sandro sabe e o Tinho sabe. São esses quatro que sabem que eu realmente tive proposta, né, e infelizmente não aconteceu, né, aquilo que eu estava querendo, né, porque eu já tenho 24 anos, né, e eu sei que a carreira de jogador é muito curta, né, e... Felizmente não veio a concretização da proposta, a proposta chegou, veio, né, tive proposta. Eu acho que todo jogador, né, quer jogar uma Série A, eu acho que não é diferente do meu caso. Eu tô feliz aqui no Santa Cruz, quero deixar bem claro, uma torcida maravilhosa que sempre me incentivou, né, eu criei um carinho muito grande pelo esse clube, por eu ser da base também, né, Então, eu deixo primeiramente na mão de Deus, né, e segundo, eu tenho uma assessoria por trás de mim, né, tenho o meu empresário, ele que vai resolver isso, né, primeiramente eu deixo na mão de Deus, depois ele sabe muito bem o que eu quero, eu converso com ele o que eu quero, né, os meus objetivos, os meus sonhos, né, então eu creio que essa também não vai ser a última, foi a primeira também não vai ser a última, né, vão surgir várias, né, e o time certo, a hora certo, o tempo certo, isso pertence a Deus. Como é que fica com a cabeça pra continuar no Santa Cruz, sabendo que houve essa proposta, que te interessou e que infelizmente não se concretizou nas suas próprias palavras? Olha, eu fiquei feliz, né, por uma parte, né, que eu acho que todo ser humano, né, mexe no ego dele quando a pessoa se sente valorizada, isso é muito bom, né, então eu mexo mesmo com o ego e eu me senti muito feliz pela proposta, né, que realmente teve, tem algumas pessoas que falam que não veio, né, e eu tô esclarecendo aqui, né, porque um fala uma coisa, um fala outra, né, e eu sei realmente o que tá acontecendo de tudo, né, eu, meu empresário, o Sandro, também sabe de tudo, né, todo mundo tá ciente do que aconteceu, e eu tô com a cabeça tranquila, tô feliz aqui no Santa Cruz, né, eu venho todos os dias trabalhar com o maior ânimo, né, mas eu acho que em todas as áreas, né, eu acho que empresário, né, jogador, né, quem trabalha no mercado, enfim, em todas as áreas, eu acho que todos querem crescer, né, então diferente, eu não penso diferente também, então eu penso em crescer a cada dia, né, e infelizmente, como eu falei, né, a proposta veio, não foi, não se concretizou, né, o presidente teve uma coisa com o empresário, então aí eu deixo na mão deles, primeiramente na mão de Deus, depois eles vão resolver, vai ser o melhor pra mim, o melhor pro mundo. Ainda tem chance de tu ir pra Portuguesa? Aí eu deixo o empresário, ele que sabe, né, não posso responder isso, ele que vai resolver aí com o presidente. Agora mesmo, como pensaria sair daqui pra Portuguesa, que vive um momento instável, foi rebaixado do Campeonato Paulista, e que nem de longe tem a torcida do Santa Cruz, não seria melhor rever e segurar a onda um pouco, né? É justamente isso, né, empresário, e eu acho que o presidente também sabe, né, como eu falei, eu venho todos os dias trabalhar, eu venho com o meu pensamento hoje no Santa Cruz, né, todos os dias eu dou o meu máximo, eu trabalho, né, e viso cada dia crescer, né, então a Série C infelizmente não começou ainda, né, espero que comece o mais rápido possível, né, pra que a gente possa voltar a atividades normais, né, e com respeito a isso daqui na Portuguesa ou em qualquer outro clube que vai aparecer, né, e eu creio que vai aparecer, não foi a primeira também, não vai ser a última, né, então eu deixo isso na mão de Deus, porque Deus sabe a hora certa, o tempo certo, né, e o clube certo, né, que eu vou. Se eu vou ficar aqui, se eu vou sair, aí Deus é que vai determinar.